Muita mulherada fica me perguntando no direct ou até mesmo por mensagem Suelen, cara, de verdade, como é que eu posso inovar? Como é que eu posso realmente fazer alguma coisa diferente? Até dar aquela sentada, sabe? Porque assim, às vezes o meu marido fica reclamando de que eu só fico... Eu só fico num movimento de roça-roça e não dá aquela sentada, né? Que o homem realmente gosta. Vamos lá. É muito importante que o homem, né, entenda que pra mulher é muito mais prazeroso você dar aquela roçada. Por quê? O clitóris da mulher tá entrando em contato ali com o osso do homem, né? Então aquele contato ali, aquele roça-roça é muito prazeroso pra mulher. Então a mulher normalmente vai fazer movimentos de frente e trás ou movimentos circulares ou movimento de rebolar. E isso é muito bom. Isso é muito prazeroso pra mulher. Mas às vezes o homem pode de repente achar... Não sei se entediado, porque eu acho que é difícil um homem ficar entediado na cama. Mas de qualquer forma, como é que você pode dar aquela... Aquela trabalhada realmente, aquela... Que até acho que umas pessoas dizem cavalgada, né? Como é que você pode realmente sentar com força, né? E aí eu te digo uma coisa. É claro que a forma que você... Aonde você vai estar também vai ajudar muito. Por quê? De repente se você tiver sentado... Botar o homem sentado num banco ou numa cadeira, fica muito mais fácil pra mulher ter o equilíbrio e poder ter esse controle de subir e descer. Porque vamos lá, vamos combinar que a mulher tem que ter uma força muito grande na perna, né? No quadríceps e tudo. Então você, mulherada, que quer dar uma inovada, por favor, vamos voltar pra academia. Ou se você já tá na academia, bora fortalecer aí esse quadríceps, porque vai ser importante você ter fortalecido até pra você poder fazer esse movimento de sobe e desce, de sobe e desce que os homens adoram. Então, como é que você pode fazer isso? Você roça um pouquinho e depois sobe e desce, sobe e desce. Você roça mais um pouquinho, sobe e desce, sobe e desce. E você pode também mudar de posição. Você pode fazer você por cima, né, e fazer esse movimento, ou você de costas, né? E aí o de costas, o maneiro, é porque ele fica vendo toda a sua parte de trás. Ele vê as suas costas, ele vê a sua bunda, sabe? E assim, de verdade, pro homem aquilo ali é quase que o paraíso. E se você, de repente, der uma inclinada ainda mais, claro que, por favor, pelo amor de Deus, não vai botar o cotovelo na coxa do homem não, porque, caraca, ele vai lá na lua, ele vai gritar. E não vai ser de prazer, vai ser de dor. Então, pelo amor de Deus, sabe, faz isso na cama ou no colchão, né, no chão. Pega aquele tapete de yoga, porque aí também é importante que você vai ter uma flexibilidade. Outra dica pra mulherada super bacana é use salto alto na hora de fazer isso. Por quê? Vai te ajudar na hora de subir e descer, na hora de você fazer esse movimento, entendeu? Então vai ser muito bom. E aí, quando você tiver assim, você ainda dá essa inclinada que vai ser muito bom pros dois, né? Então, dá de vez em quando aquela olhada pra trás, aquela provocada, sabe? Joga o cabelo, faz todo esse movimento, né, de sedução. E que, cara, de verdade, eu tenho certeza que ele vai adorar. Agora, uma dica importante. Cuidado com esses colchões muito moles, porque senão você vai acabar afundando, de repente, aquelas poltronas, né, aqueles cadeirões, assim, macio demais. Porque o que é macio demais pode acabar atrapalhando. E aí você acaba não conseguindo ter a força ou o equilíbrio pra você poder dar aquela sentada gostosa. E aí, se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, me manda um direct, tá bom? Que eu tô aqui pra te ajudar, tá? E se você não me segue, o meu Instagram é suelen.cernadas. Eu espero você lá. Um beijo. Tchau, tchau.